Mano, já pensou em ver um X1 de Pro Player? Eu sei que você já pensou. E agora um X1 de Noob? É o que a gente vai assistir hoje, porque eu chamei os meus amigos que estão começando a jogar pra tirar um X1 e vocês vão ver a briga que deu. Só que se você for comprar qualquer coisa no Fortnite, não se esquece de usar o código de apoiador Joãozinho, maiúsculo ou minúsculo, com o zero no final, no lugar do O. E rapaziada, vamos ser bom. O que é isso aqui? Eu quero cada um escolhendo uma arma. Uma R e uma 12. Tá, pode ir para então. Ai meu Deus do céu. Uma R e uma 12? É. Tirou X1 na sua vida? Eu vou te ensinar, o bagulho é o seguinte, vem cá. Ó, vem aqui um algum do outro lado, ó. Tô aqui. Ensina, olha, em primeira missão. Ou não, é só um, é só um, é X1, não é X3. Olha, é o seguinte, fica encostadinho aqui, ó, tu fica. Na parede? Quando eu soltar, tá valendo, você sobe dois e vira. Aí tá valendo a treta. Ah, eu não sei virar. Não, é simples. É que vocês tiram X1 como vocês acharem melhor, entendeu? Ah, entendi, entendi. Ah, e aí, qual foi? Vai com o Ezla então, vai com o Ezla. Então só vamos dar uma noção. Agora o negócio é o seguinte, eu quero melhor de cinco entre vocês. Eu não vou participar, não. Pode parar. Ou se vocês quiserem, eu participei. Não, não, pra você não. Não, o que que é isso? Passei. Pô, não é pra pegar coisa de cura, não. Vai lá, quem é que começou primeiro? Eu e o Monteiro, pode ser. Não, deixa o João escolher, deixa o João escolher. Deixa eu mais um. Então vai o Tufik e o Monteiro primeiro, vai. Ah, eu não sei construir, lascou. Eu não sou o Tufik. Mas nem o Tufik. Ele não sabe não? Cadê o Tufik? Ah, e vocês entendem como é que funciona? Vai lá do outro lado. Beleza. Vai, ó, quando editar, aí vocês sobem. Eu não sei editar. Meu Deus, meu Deus. Ó, eu edito pra vocês. Vamos lá, vai, galera. Ó, encosta aqui, Monteiro. Ó, eu tô comido. 3, 2, 1 e valendo. Não é pra matar ainda não ou... Ah, mano, é possível, o Monteiro é muito burro. Eu não acertei bala de você. Mas você é muito burro, não era pra matar. Eu nunca, eu não acertei bala. Que isso, gente, que x1e. Ué, onde os caras foram, véi? Fala onde os caras foram, véi. Ah, não, velho. Cadê o Tufik? Pra onde os caras foram, véi? Sai daí, velho. Ah, ele tá com... Ah, ele ficou... Gente, pelo amor de Deus, não é assim que tira x1, não, gente. É que muita gente perto, eu me confundo. Sai pra longe. Sai pra longe, sai pra longe. Tá 1 a 0 pro Tufik, hein? Não tem como você ficar no modo espectador, João? Não, não. É porque o negócio é o seguinte, ó, galera. Volta aqui, ó. Ó, ó. Monteiro, encosta... Você não viu eu explicando? Ó, eu vou editar... Aí vai soltar, vocês constroem duas aqui e vira. E daí começa, entendeu? É, o Monteiro já veio atirar em mim, não é pra atirar no começo. É pra construir, pra depois atirar. É verdade. Exatamente. Ó, eu vou abrir e quando abrir tá valendo, hein? Tá, vai. 3, e já. Que isso? Mano, o que o Monteiro tá fazendo? O que o Monteiro tá fazendo, mano? Não sei! Mano, é o que o Tufik fez? O Tufik, ele construiu uma casa e saiu dela. Meu Deus. O que você vai falar nisso? Gente, o... Meu Deus. Ai, eu não quero expectar o Wes. Por que você tá me expectando? Ai, eu acho... Nossa, Monteiro, você tá pegando pro Tufik, Monteiro. Quais dias que eu não jogo, já? O Wes... Não vou nem falar tanto que eu tô jogando nesse jogo, não. Ah, o Tufik tem jogado pra caramba, João. Vai. Agora eu vou ser... Não, vai, Tufik. Vai. É melhor de 5. Tá 2x0, Tufik, hein? Vai lá, Monteiro. Ou vamos sem editar mesmo, que eu não sei editar, tá? É. Vai pro outro lado, Monteiro, é isso? Vai. Pode ir. Você chega que tem que quebrar a construção, lá do outro lado, você sabe, né? Editar, editar? Pode ser portinha? Não, tem que ser aquele lá que eu fiz. Tem que ser o de 4, tipo, pra poder sair os dois. Se eu ganhar mais um, eu ganho, né, então? Aí, portinha, pronto, valeu. Ó, o Tufik, que isso? 90 graus invertido, ó. Ó, o Monteiro conseguiu pra cima. Mas perdeu o high ground, perdeu o high ground. Que isso, Tufik? Olha pra cima, cara, olha pra cima. O Tufik tá achando que o Monteiro tá embaixo. Não, tô achando que tá em cima, não. Olha lá, olha lá, o Monteiro. Que isso? Nossa! Que isso? Que isso? Vai, Monteiro, acerta um tiro nele, Monteiro. Tá jogando, mano. Tô sem jogada, mano. 3 a 0, Tufik? Exato. Bom, agora... Não, ganhou duas, não? Agora, o Ez e o Monteiro, pode ser? Como é que eu saio do espectador? Você tem que voltar pra central criativo. Vai, o Ez e o Tufik. Não, Monteiro e eu. Por que, Monteiro? Você tá com medo? Ah, eu errei muito legal agora. Vai, galera. Nossa, que... Ó, ó, ó. Teve construção. É minha. Ó, o Monteirão, como é que ele tá indo. Teve construção, hein? Ai! Caramba! Ó, tá tendo construção, hein? Me diz aonde que ele tá atirando. Não sei. Ah, droga, eu buguei, velho. Que isso, velho? Você morreu pro Monteiro. Não, eu buguei. Relaxa, relaxa. Mas tá bom. Vai lá. 1-0 Monteiro Situation. Monteirinho, vai, Monteirinho. Vai lá. 1, 2, 3 e... Nossa, olha aí. Nossa, construção pro Monteiro. Que isso, Monteiro? Você sabe que tem outras coisas que você pode usar, né? Eu sei, mas eu tô lento ainda. Calma. Que isso, Monteiro? Nem eu sei, ué. Quem tá construindo ali? Sou eu, tô aqui pra assistir. Ó. Ó, ele subindo. Ó como o Monteiro vem. Que isso, tá me matando por aqui, louco. Ah, é você. Tu acha que tem que fazer isso aí, ué? Ah, ué, você tá aqui? Ei? Você tá aqui, não tá? Não. Como não? Ah, mentira, velho. Os caras não usam a 12. Quê? Travou tudo. Vocês não usam a 12? É, eu esqueci da 12, velho. A 12 ali pra usar, eu esqueci no dela, mano. Vamos lá, que eu vou concentrar agora. Mais uma e manter o Winz, hein? Vamos lá, que eu vou concentrar agora. Vamos lá. Puxa, mas já? É, valendo. Olha, eu caí, mano. Nossa, eu tô muito perdido. Meu problema é que eu me desespero, mano. O tempo tá no chão, velho. É, eu creio que nem se eu construí, mano. Ah, mas não adianta, pô. O desespero ferra tudo. Eu tô no chão, mano. Ué, quem tem? Cadê tu, Monteiro? Tô no chão. Não vai subir? Não, eu não tô no chão. Monteiro nem sabe onde ele tá, Wes. Ele é mentiroso. Ele fala que tá no chão, mas ele tá aqui. Ele é muito mentiroso. Ele é mentiroso, ele tá no chão, tá no chão. Vai, 3, 2, 1, e... Isso. Meu tio da minha arma. Ó, Monteirinho já fez os 90 graus ali do Monteiro. Tática só dele, é o pinguinzinho. Vai, Monteirinho. Ah. Matou? Não, matou nada. Eu saí vazado, você acha que eu sou besta? Ah. Ih, Monteiro não é possível. Agora, pra finalizar, pra fechar com chave de ouro... Eu tô indo contra o João. Não, Tufique contra o Wes. Fique contra o Wes. Podemos? Ó, ó, vamos fazer o seguinte assim. Quando eu quebrar a construção aí, vocês vão. Vai, mais fácil, pra vocês se perderem. Vai. 1, 2, 3, let's go. Tá, tá, tá. Lá vai o Wes. Tentou fazer uns 90 graus ali. Tufique não sabe nem o que ele tá fazendo. Ele só simplesmente fez. Agora Tufique está no chão, o Wes está no alto. Ó, meu Deus. Nossa, eu tava olhando, mano. Oxi. Ô, é o Monteiro aqui, velho. É o Monteiro. Para de ficar fazendo graça, Monteiro. Eu não tô fazendo graça, não. Ó, onde que tá? Ô, Tufique, que isso? Não vale, não vale SMG. É verdade, ele tá de SMG. Eu ia ser, tava de 90. Não, mas nem tirei dano com a P90. Tirou sim. Tirou todo o meu shield. Gente, eu tirei shield com a... Quais caro. Mete o louco, não. Você tirou todo o meu shield com a 90. Não, mete o louco. Eu tirei shield com a Scar. Então, tá bom. Então, fica aí com a sua vitória. Vai, quando quebrar, tá valendo, hein. Um, dois, três. E binga. Tá, 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 tá. Lá vai o Exito, tá subindo. Ai, meu Deus. Caraca, gostei do cara. É, os caras ali, tá pro play, hein, mano. Tufique, ele já caiu, já. Ah, ele quer me derrubar. Tufique, você tá tentando derrubar o Exito. Ele continua persistindo, continua insistindo. Ah, mas se eu me dando, toma dano, né? O quê? O quê? Não, pera aí, não toma dano, né? Não. Como assim? Se cair, não toma dano. Não, 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 não toma dano. Ah, droga. Minha construção não vai. Lá vai, Tufique. Continua insistindo no Exito. Ih, abriu a entrada. Picarito, picarito. Eu tô vendo que vai rolar treta aqui no final, hein. 2-0, Tufique. Vai lá, hein, galera. O Ex já ficou até quietinho, tadinho. Não, eu tô aqui só olhando. Valendo, galera. Ah, já? Ah, sim. Mas tá bravo. É o João, tá? Ah, tá. Eu me confundo, as skins parecem a mesma, velho. Nada a ver, eu sou um... T-rex. Quebrou o... Meu Deus do céu, lá vai o Exito. Meu Deus do céu, é uma briga de cego no escuro. É uma briga de escuro no cego. Cadê ele, mano? Eu me perco onde tá os caras, velho. Lá vai, Cafu. Partiu Neymar. Morreu. Ih! Só dá uma chancinha, né? Dá uma chancinha. Não, não vem... Chancinha. Morreu, morreu. Assuma. Vai, galera. Vou juntar lá, juntar lá, juntar lá. Ih, rabau. É assim, né? Vai, você começou. Poxa. Comecei nada, filho. Ah, esse cara tá levando pro pessoal. Ah, droga. Nossa, ele tirou 50 de minuto do vídeo. Eu tirei 110, mano. Tu fique campeão? Tu fique campeão? Acho que sim. O que você tem a dizer, Tufi? Quais são suas palavras? É, pessoal que lutou bem, entendeu? Foi um pessoal batalhador. Jogou bem, mas... Melhor ganho, né? É, agora, como vitória, o Tufi que ganhou um grande prêmio. Bom, parabéns. Mas, galera, é isso. Esse foi o Melhor X1 que vocês irão ver em todo o YouTube. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like pra ir pro canal. Tamo junto, até o próximo vídeo. Beijo, tchau. E... É isso. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, 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 tchau.